Eu sou o brilho dos teus olhos ao olhar Sou o teu sorriso no amanhã, mesmo eu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se apoiarão Eu sou o teu segredo mais oculto Eu desejo mais profundo o teu querer Tua fonte de prazer sem disfarçar Eu sou a fonte de alegria, sou o teu sonho Eu sou a tua sombra, eu sou o teu dia Sou o teu amor, eu guardo em plena luz do dia Sou a tua pele quando é sal, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro, eu venho ao mar, eu não acho amor Eu sou a tua saudade em vida Sou o teu sangue, eu venho ao ver minha partida Sou o teu peito, a minha lágrima que tá voando Ao se ver ainda mais distante o teu amor Sou o teu é, tua alma Sou o teu cérebro, eu venho ao mar, eu venho ao mar Sou o teu cérebro, eu venho ao mar, eu venho ao mar Sou o teu cérebro, eu venho ao mar, eu venho ao mar Sou o teu cérebro, eu venho ao mar, eu venho ao mar Eu venho ao mar